E aí, nerds, cinéflos e tatuados! Vocês foram para a CCXP? Eu não fui. Eu não fui para a CCXP 2018, mas a CCXP 2018 foi incrível e 2019 vai ser mais ainda. E nós estávamos lá com colaboradores. O Zenon e a sua esposa estavam lá e o Kenney Alcantara estavam cobrindo tudo da melhor forma para vocês. E a gente guardou das sete chaves esses vídeos e vamos mostrar para vocês uma imersão total na CCXP. Vamos mostrar para vocês alguns cantos, porque não dá para mostrar tudo em um vídeo de alguns segundos, porque lá é gigantesco. Tem gente que vai os quatro dias e ainda o Spoiler Night não consegue ver 40% ou 30% da coisa, porque é grande, é fila e você tem que assistir. A galera focou, fez uma escolha de focar mais nos painéis e a gente trouxe muita novidade em primeira mão no site. Então, vocês vão conferir o que eles viram lá na CCXP. Eles entraram, mostraram como entra, como é os portões, mostraram como é um pouco da imersão e um pouco da fila para esperar o painel, porque você tem que se preparar, você tem que ver antecipadamente o que é que vai rolar nos painéis para você se precaver, levar sua comida, preparar sua malinha e ir esperar a fila. Muita gente dorme lá. Fica ligado que muita gente dorme lá. Tem vídeos no Instagram que a gente postou que a galera do Omelete passou lá distribuindo pizza, falando com a galera. A galera do Omelete abraça vocês, está lá com a gente, está lá felicitando todo mundo. Então, esse vídeo é um turno um pouco que a galera do Nerd Tatuado fez na CCXP. Espero que vocês gostem desse vídeo e não se esqueçam de dizer Queremos o Nerd Tatuado na CCXP 2019! o Nerd Tatuado na CCXP. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Não se esqueça de compartilhar com geral. E de marcar os seus amigos aqui. Para receber as notificações. E esse ano. Se Deus quiser. Estarei com vocês. Na fila. Comprando um action figure. Dormindo na fila. Dos painéis. E trocando muita ideia. E muita figurinha com vocês. Valeu galera nerd. E marca essa CXP aí. E diz. Leva o nerd. Guado. Guado. Tá. Guado. Que eu vou estar lá com vocês. Fazendo cobertura. Entrevista. Porque esse ano. Eu quero fazer muita coisa louca com vocês. Valeu galera nerd. Fui.